Agora nós vamos falar de esporte, porque é um time muito especial, gente, de atletas da melhor idade de Três Lagoas, conquistou o direito de participar da Sul-Americana na modalidade do esporte deles. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre o assunto. Eles trazem no rosto as marcas do tempo, atletas acima dos 50 anos. Muitos deles são vovôs e vovós, mas longe daquela imagem de um velhinho com a vida parada. Esses atletas fazem parte da Associação Esportiva da Melhor Idade de Três Lagoas, que compõe o time de vôlei adaptado para os idosos. O grupo treina três vezes por semana e participa de vários campeonatos pelo Brasil. E coleciona troféus como destaca a presidente da associação, Sônia Lúcia. Olha, se você for contar desde o tempo que eu estou com eles, tem 22 anos. Mas nós temos assim, coleção de troféus, sempre que nós vamos, graças a Deus, eles são muito dedicados, eles impõem muito, como eles dizem, é sangue no olho. Lá na quadra, fora da quadra, é amizade, é confraternização. Agora, nós estávamos lá e mais de 2.500 atletas. E parecia assim que nós éramos uma família que nos conhecíamos há muito tempo. E foi assim, muito importante esse nacional lá em Amparo. Três Lagoas esteve representado por times em todas as categorias. 50 anos, 60 e 70. Tanto no feminino, quanto no masculino. O grupo tem 22 anos que estão treinando o vôlei adaptado e no último nacional disputado em Amparo, São Paulo, foram os homens que conseguiram a classificação inédita para o sul-americano. A conquista foi comemorada por todos da associação, como ressalta a presidente da associação. Foi a melhor possível. Mesmo porque nós fomos, com todas as categorias, 45 mais, 60 e 70. E nós conseguimos a quarta colocação, 45 mais, que foi assim muito louvável. Por pouco não conseguimos o terceiro lugar, porque até a quarta colocação nós já estaríamos com a vaga garantida. Depois, no outro dia, nós também tivemos a grata satisfação que os 68 mais, que seria o time de 70, também foram classificados com a classificação em oitavo lugar. Então, eram oito estados que iriam. E do Mato Grosso do Sul, até a gente chegar aqui, era só nós, de Três Lagoas. Mas aí também teve outro time, que também ficaram em oitavo lugar. E nós vamos disputar o sul-americano. O vôlei adaptado para idosos é uma modalidade que possui regras diferenciadas do vôleibol tradicional, mas tem ajudado na socialização dos idosos, principalmente contra a depressão. Após a conquista, o time dos homens tiveram apenas um dia de folga. Os treinos ficarão mais intensos para não fazer feio, como explica o diretor esportivo, Edinaldo Fernandes. O que muda é que a preparação nossa vai ser muito mais puxada que a anterior, né? Apesar que a gente já estava se preparando para a nacional, agora a valorização é maior, então você tem que pegar mais firme ainda. A modalidade melhora de modo significativo a autoestima dos idosos, assim como toda a sua estrutura corporal, proporcionando-lhes mais flexibilidade, agilidade, equilíbrio, principalmente no emocional. Ah, tem muita gente que tem problema de depressão, tem problema de saúde, e ele acaba fortalecendo a saúde dele, vai diminuindo o medicamento. Na verdade, a gente nunca para, né? Igual eu tomo remédio de pressão faz 30 anos, e tenho que continuar tomando. Só que o exercício, o esporte, ajuda muito nisso aí. A prova é seu Arlindo de Oliveira Souza, 81 anos. Ele nos conta que sempre teve uma vida esportiva ativa. Mesmo assim, teve que passar por duas cirurgias de ponte de safena. E foi nas quadras que encontrou mais ânimo para viver, e agora se prepara para competir no sul-americano. Estamos aí, né? Vamos ver o que vai dar até chegar a época de a gente disputar, né? Se tiver a oportunidade, que eu peço a Deus que continue cuidando de mim, para até chegar essa época, ou mais, mais tempo, né? A gente pode já fazer um acordo aqui de, pelo menos, uma medalha de bronze, trazer lá desse sul-americano? Com certeza, com certeza. Obrigado. Obrigado. Obrigado.